Ele é jovem de coragem, enverlei a realidade Pra mudar nossa cidade, basta acreditar Comandato atuante, na defesa da igualdade Cultura, diversidade, juventude, educação Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas 65065, com Everlei podemos mais Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas 65065, com Everlei podemos mais Agora é PCdoB, vereador Everlei, 65065 Wilson Roberto, prefeito, taquara vice, vem, forte 13, muda a cruz alta Ele é jovem de coragem, enverlei a realidade Pra mudar nossa cidade, basta acreditar Comandato atuante, na defesa da igualdade Cultura, diversidade, juventude, educação Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas 65065, com Everlei podemos mais Amar e mudar as coisas, 65065, com Everlei podemos mais 65065, 65065, 65065 Com Everlei podemos mais Amar e mudar as coisas, enfim Legenda Adriana Zanotto